24 residentes de medicina veterinária concluíram no dia 28 o programa de residência de 2017-2019. O programa tem duração de dois anos e contempla 5.760 horas, sendo 60 semanais, divididas em 80% de carga prática e 20% de teórica. Em dois anos eles adquirem uma experiência que pessoas que já vão para o mercado demorariam uns 10 anos para adquirir. Então esse é o objetivo mais importante, a prática em serviço. Isso é importante porque é uma continuidade, especialmente quando uma se forma, precisa desse tempo para atender diversas especialidades, que na verdade tem como 10, 12 diferentes especialidades. Então quando uma se forma generalista, cada um depois procura se vai tratar de pequenos animais, animais de maior porte, ou clínica cirúrgica. Então esse período é importante para complementar a formação. O programa de residência em medicina veterinária contou com estudantes de 14 áreas diferentes, entre as que trabalham com o sistema único de saúde, animais selvagens e pequenos animais. Trabalha com cirurgias de modo geral, tanto de tecidos moles, quanto ortopedia e também oncologia. E também atendemos clínica, atendemos animais em emergência, cuidamos de pacientes internados. Com a residência em medicina veterinária, os estudantes têm a oportunidade de aprender na prática como realizar atendimentos clínicos e cirúrgicos. A gente tem chance de praticar isso todos os dias, de ser realmente uma atividade prática de especialização para que a gente entre no mercado com o máximo de capacitação para atender os nossos futuros clientes.